Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando do Anofax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês Estamos aqui novamente com o Mecanismo, exatamente aqui a nossa série tutorial barra apresentação do mod Mecanismo Que a gente vai entrar no detalhe a detalhe de cada ponto do mod E hoje estamos aqui com o segundo episódio que a ideia é mexer com gerenciamento de energia, geradores e um pouco dos cabos e tubos que a gente tem no Mecanismo, exatamente Mas antes, só recapitulando o que a gente fez no último vídeo, eu mostrei passo a passo, não passo a passo, eu mostrei todos os materiais disponíveis no Mecanismo e um pouco das máquinas básicas E é isso, e hoje a gente vai aprender a gerar energia pra essas máquinas Só lembrando que o primeiro vídeo foi um pouquinho mais longo do que eu queria por causa que tem introdução e tudo mais Eu quero fazer uns vídeos bem dinâmicos daqui pra frente, onde vocês vão poder reassistir quando vocês precisarem pra pegar pontos específicos sobre o mod Só pra tirar as dúvidas, certo? Então vamos lá Começando aqui com energia, pra quem não sabe, muitos mods técnicos usam energia, ou seja, ao invés de você colocar carvão numa máquina Que nem você coloca carvão numa fornalha pra ela processar as coisas, aqui não A gente tem um gerador de energia, que muitas vezes usa um carvão E aí você vai gerar um negócio chamado energia, que é igual a energia elétrica nossa E essa energia vai ser distribuída para todas as máquinas No caso aqui, no último vídeo, a gente usou um pouco de redstone como energia Eu coloquei redstone aqui e ela gerou energia Funciona, mas não é a maneira mais eficiente Nessas máquinas aqui eu já fiz uma conexão, tá vendo? Eu usei uma célula criativa aqui, que a gente vai falar dela Mas ela já tá cabeada e ligando todas as máquinas Ou seja, essas máquinas sem energia E é muito mais fácil trabalhar assim, quando você tem uma base ou alguma coisa O que a gente tem pra gerenciamento de energia no mecanismo? A gente tem basicamente cabos e baterias Isso pra gerenciar, e a gente tem os geradores pra gerar Só que o mecanismo, originalmente, ele não tem geradores no mod base Porque o mecanismo, pra quem não sabe, ele é dividido em 4 mods O mecanismo, o mecanismo generators, o mecanismo tools e o mecanismo additions Onde o mecanismo generators é o que adiciona esses geradores aqui Então você quer me dizer, Nofax, que você não precisa do mecanismo generators pra ter o mecanismo? Exato, você pode jogar com o mecanismo sem o mecanismo generators Ah, mas então como é que a gente consegue gerar energia? Com qualquer outro mod técnico que tiver geração de energia RF Tools tem gerador a carvão O Thermal Expansion tem gerador O Ender I.O. tem gerador Vários outros mods tem gerador Existem mods só pra gerador, como o caso do Power O Power é um mod que ele só tem gerador E ele tem gerenciamento de cabos e tudo mais Aí você pode usar esses cabos do mecanismo Porque os cabos do mecanismo, eles são, na minha opinião Os cabos mais versáteis de todos os mods do Minecraft Eles funcionam com basicamente tudo Todos os tipos de energia e tudo mais No caso aqui a gente tem alguns tipos, né? A gente tem o FE, o EU e o Joule Eu gosto de manter o FE porque o FE é o que eu conheço mais E aqui vocês vão ver que são vários tipos de bateria Vários tipos de cabo Eles seguem mais ou menos o padrão do que eu mostrei no último vídeo Que é tipo básico, advanced, elite e ultimate É sempre assim no mecanismo E as receitas são sempre relacionadas com aqueles alóis que a gente fez O básico você vai usar redstone direto Depois você vai usar o infiso de alói Depois o renforço de alói Depois o atomic alói É sempre esse padrãozinho É sempre essa lógica E qual que é a diferença entre as baterias? No caso, a gente vai ter o aumento da capacidade da bateria E também a taxa de transferência Isso aqui é muito importante, tá pessoal? Às vezes você está limitando o seu sistema por causa da taxa de transferência E não pela quantidade de energia que você está gerando O que é taxa de transferência? É a capacidade que a bateria tem de transferir energia pelos cabos No caso aqui, essa bateria básica Ela tem um máximo de 1.6 MFE de capacidade de armazenamento E ela tem uma saída máxima de 1.6 KFE Ou seja, 1.600 FE por tic É o máximo que sai Se você tiver alguma coisa a maior que esse consumo Já não vai funcionar Ela vai parar Ah, mas o cabo não limita? O cabo também limita Mas o cabo já tem uma capacidade maior O cabo tem 3.2 KFE É o dobro da bateria Você pode ter duas baterias dessas alimentando um cabo desse Sem você ter perda por ineficiência dos cabos E assim vai Que nem O Advance, ele já tem 6.4 MFE de armazenamento E 6.4 KFE de transferência A Elite já tem 25 milhões de FE por tic de armazenamento E 25.6 KFE por tic de transferência E a Ultimate tem 102.4 MFE por tic de armazenamento E 102.4 KFE por tic de taxa de transferência Uma taxa de transferência bem alta Armazenamento bem alta Mas vocês vão ver que isso aqui Depois de algum tempo nem é tanta coisa assim Porque a gente trabalha com muito mais energia que isso São só essas baterias que o mecanismo tem? Na verdade não Tem uma bateria bem mais potente Que é a bateria multi-blocos Só que eu vou falar das estruturas multi-blocos do mecanismo mais pra frente Não só a bateria como os geradores Tem mais uma bateria aqui Que é esse cara aqui Que é o Criativo O Criativo Ele é uso único do Criativo Ela não tem receita basicamente Essa bateria preta aqui Ela vai ter energia infinita e transferência infinita Pra você fazer teste no seu mundo Muitas vezes algum modpack coloca uma receita muito louca Pra esse tipo de coisa, esse tipo de item Mas é modpack de quest e tal Isso não é padrão do mecanismo Então essa bateria você não vai ter acesso no survival Mas use a vontade no Criativo Mas uma coisa importante das baterias É que você tá vendo aqui bonitinho O cubinho rodando Quando você coloca ela no chão Ela não tem cubinho nenhum Ela é só um frame Ela só vai aparecer nesse cubo conforme ela vai enchendo Isso é bem bacana Mecanismo que eu sempre digo É um mod muito bonito, tá? E outra coisa Ela não vai vir assim Ela vai vir assim normalmente Ah, no faco O que é esses negócios quadrados na frente e atrás? Esse aqui são os pontos de conexão Se você ligar aqui ele vai aparecer Precisa fazer isso? Eu gosto porque é bonito Então eu normalmente deixo os pontos que eu preciso Só onde eu quero Vamos supor Ah, eu vou transferir energia por trás dessa bateria Então eu deixo esse ponto aqui atrás Ah, eu vou receber por baixo da bateria Então eu coloco aqui Um input por baixo E um output de trás Tá vendo? Aí fica assim, ó Tá vendo? Fica a plaquinha lá e lá Aí fica o seu critério Mas é sempre importante lembrar Que tem essas abas aqui Da mesma forma que nas máquinas Da mesma forma que nas máquinas A gente tem aqui a configuração de energia Tem de item também O item aqui é porque a bateria tem esses dois slots aqui Que é um slot pra você carregar os itens E descarregar os itens Vamos supor que eu tenha um cubo Deixa eu pôr esse aqui de volta aqui, ó E eu vou pegar esse cubo aqui que tá cheio Se eu colocar aqui, ó Ele vai começar Descarregar daqui E colocar aqui Como esse cubo é infinito Ele vai encher rapidamente isso aqui E o contrário também é verdade Você pode colocar um cubo aqui E você vai descarregar essa energia pra cá Não só cubos Ferramentas também Você vai poder fazer isso Então Vai ser bem interessante aí Pra você Os cubos Eu sempre uso um cubo de energia Do mecanismo Quando tem disponível Justamente por causa desses slots De carga e descarga De ferramentas Os cabos Eles seguem mais ou menos A mesma lógica Como todos os cabos A gente tem Tem o tipo Básico Advanced Elite E Ultimate A diferença entre eles É a taxa de transferência O básico é 3.2 KFE O Advanced é 51.2 KFE O Elite é 409 KFE E o Ultimate é 3.27 MFE Que são milhões de FE Que é Mega FE É bastante coisa Mas mesmo assim Ainda às vezes te limita No meu caso No NoFactor Já tá limitando Da mesma forma que a gente tem Os cabos de energia Os outros cabos que tem Ou tubos disponíveis Que a gente tem no mecanismo São os tubos de líquido Que eles seguem mais ou menos A mesma lógica Eles tem a taxa de transferência Diferenciadas A gente tem tubo de gás Porque no mecanismo Separa entre gás e líquido Normalmente os mods juntam isso aqui Porque eles não tem tanto gás Gás normalmente é só vapor E no caso Eles usam vapor como líquido Porque ambos são fluidos Eles seguem um pouco Da mesma lógica Dentro das mecânicas Da realidade e tudo mais Eles juntam Mas o mecanismo Faz esse trabalho separado É bem interessante Existem máquinas Pra você converter líquido Pra gás Isso é bem interessante também A gente tem a parte De tubo de itens Que ele é legal também A gente pode configurar Entrada e saída Todos esses tubos A gente pode configurar Pra ele bombear Ou só como entrada Tem o configurator No próximo vídeo Eu vou falar sobre as ferramentas Eu falo sobre o configurator Eu vou explicar melhor E dá pra colocar corzinha Nesses tubos Como eu disse Eu tenho a ideia De fazer um vídeo específico Pro sistema logístico Do mecanismo Que é bem complexo Além dos tubos A gente tem aquela parte nova Que é do sistema logístico Parecido com o Applied Além do que Tem um sistema de gerenciamento Por cor Que é bem interessante E por último A gente tem um tubo térmico Que é bem legal também Porque existe energia térmica Aqui no mecanismo Em algum ponto específico Eu vou falar dela E a gente tem esses cabos Aqui pra transferir Energia térmica também Quando for necessário Vamos agora A parte que interessa Geradores Muita gente fala assim Ah, mas como é que eu vou Gerar energia e tals Eu particularmente Quando eu começo Eu começo gerando Energia a carvão E o mecanismo em si Não tem nenhum gerador a carvão Mas ele tem geradores Muito roubados Na real Eu acho Eu acho bem roubados Os geradores do mecanismo Tá parecendo que eles Deram uma nerfada Mas ainda acho eles Muito fortes O mais básico deles Ou os mais básicos deles São o gerador de vento Que é o Windmill Que é o gerador eólico A gente tem também O gerador solar Como o nome já diz Um gera energia com vento O outro gera energia com sol Cada um tem uma lógica específica Mas ambos tem uma característica igual Eles não consomem nada Pra gerar energia E fazem deles Os geradores muito bons A receita desse cara aqui É bem tranquila A gente só precisa de item básico Quando você tiver acesso ao Infuser A gente já tem acesso a esse cara aqui E a gente vai conseguir Como que ele funciona? Primeira coisa da lógica dele Ele precisa ter visão do céu Ou seja Ele não pode estar tapado Se eu tapar ele com um bloco aqui Ele vai parar de funcionar Ah pá Outra coisa Ele tem uma taxa de transferência máxima De 384 Fb por tic Esse é o máximo que ele gera Porém O meu tá produzindo só 24 Por que isso? A lógica do gerador de vento O gerador eólico É que quanto mais alto ele tiver Mais rápido ele vai gerar energia No caso aqui a gente tá na altura De 6 4 do Minecraft Ou seja É muito baixo Ele tá gerando muito pouco Na verdade não deveria nem estar gerando E a gente tem um lá em cima Que olha aqui Visualmente já dá pra ver Que ele tá gerando mais rápido E aqui ele tá gerando 142 Fb por tic Já é uma quantidade considerável Mas a gente tá na altura aqui 183 Quando você tiver na altura mais alta No Minecraft 255 lá Vai tá gerando 384 Fb por tic Ou seja Esse gerador ele É muito bom em algumas condições Mesmo no chão Ele é bom Porque ele é barato de fazer Você pode fazer vários Ele vai gerar uma quantidade de energia considerável Porém ele é mais eficiente Quando você estiver em cima de alguma montanha E tal Pelo menos eu que gosto De seguir mais ou menos A lógica do Minecraft real Pra gerar energia Uma montanha é sempre bom Outra coisa que você pode fazer É fazer uma plataforma voadora Tipo lá no topo do mundo do Minecraft Colocar vários desses Vão gerar bastante energia E usar alguma forma wireless De transferir energia O próprio mecanismo adiciona isso A gente vai ver mais pra frente Porém outros mods Como o Flux Network Trabalham isso muito bem também O próximo gerador simples É o gerador solar A gente tem dois tipos de gerador solar Tem o grandão e o pequenininho Que eu gosto de chamar Esse aqui ele produz O máximo de 17.6 Fb por tic Que é bem pouquinho E a lógica já diz Primeiro Você não pode ter bloco em cima Porque tampa o sol Segundo Ele só funciona de dia Porque é um gerador solar E ele tem uma taxa Ele muda também De acordo com o tempo do dia Pelo menos de manhãzinha E a noitezinha Ele já perde um pouco de eficiência Mas a partir desse horário aqui Ele já fica infinito É no máximo de geração Ou seja 17.6 é o máximo Que esse painelzinho gera De noite não gera energia Então Sempre bom colocar ele Atrelado a alguma bateria De forma que você consiga Gerar energia Pra suprir sua base Durante o dia E também durante a noite Sem gerar energia É muito pra isso Que servem as baterias Esse tipo de buffer É interessante Porém Esse pequenininho Eu vou falar a verdade Que ele não é muito bom Eu só uso ele realmente Pra fazer a receita do grande Porque usam 4 dele no grande Porque ele gera muito pouca energia E o grande Além dele ser bonitão Como eu sempre digo O mecanismo é muito bonito Ele segue mais ou menos A mesma lógica Se você colocar um bloco tampando Ele para de funcionar E ele gera um total de 105.6 FE por tique A grande vantagem é Você não tem a limitação de altura Ou necessidade da altura Como é o caso do Wind Generator E ele é bonito Eu particularmente gosto Porque ele é bonito Então eu gosto bastante De usar gerador solar Ambos são reais Eles funcionam na vida real Lógico que isso aqui é bem pequeno Em escala real Os geradores eólicos desse tipo Tem no Brasil Se você procurar foto no Google Isso é gigante Gigante Para gerar energia Mas são geradores Eco sustentáveis Não consomem nada Eles são bons Eles são roubados Tudo quanto é gerador desse tipo É roubado Além disso O mecanismo tem alguns outros Geradores que já queimam O combustível A gente tem aqui o cara Que chama Bio Generator E a gente tem o Gas Burning Generator O Bio Generator Ele usa um negócio Chamado Biofil Para trabalhar Esse Biofil Para quem não lembra A gente gera Jogando alguma coisa natural Pode ser carne de zumbi Wheat Abóbora Sapling Folha Qualquer coisa que você joga No Crush Ele vai te dar Biofil E a gente pode usar esse Biofil Para gerar energia A gente coloca ele aqui Ele vai encher um bufferzinho aqui Então não se assustem Se consumir muito Ele não está consumindo nessa taxa Ele está enchendo Essa parte aqui Tanto é que dá para ver Aqui na frente Ele cheio Está vendo Verdinho E ele vai consumindo isso E gerando energia Aqui ele gera 140 FE por tic E ele tem o máximo output De 280 FE por tic O que quer dizer isso? Quer dizer que Eu consigo produzir 280 Não Você consegue transferir 280 Vamos supor que eu tenha Essa bateria um pouco cheia Aqui eu coloco uma bateria atrás Enquanto essa bateria estiver esvaziando Ele vai conseguir dar um output De 280 E depois ele mantém 140 A diferença é essa Então aqui A gente tem 140 FE por tic E agora entendendo essa informação Eu vou corrigir uma coisa Sobre esses geradores No caso ali O máximo output dele é 384 Eu não lembro exatamente Qual que é o máximo de produção dele Mas eu acho que é um pouco abaixo disso E nos geradores solares O output é o máximo de produção Então Eles tem o máximo de output Igual ao máximo de produção Que eles conseguem fazer Mas é isso Esse aqui é bem simples de usar É muito fácil gerar biocombustível Com os tubos e conexões de máquina Você pode fazer isso bem automático E o próximo é o Gas Burning Generator Que ele Como o nome já diz Ele queima gás A gente tem um slotzinho aqui Que a gente pode entrar com gás Por dentro aqui Supondo que eu pegue um desse aqui Eu posso jogar isso aqui Aqui ó Ele vai encher aqui também E ele vai gerar A geração dele depende do gás Que você usar A gente tem dois gases Que a gente pode usar aqui dentro A gente tem o hidrogênio Que é um gás muito barato De ser obtido Porque você consegue ele com água Uma única máquina A gente consegue o hidrogênio E a gente tem o etileno Que é um pouco mais complexo Porque ele sai De um processo de processar Biofil em substrato A gente vai gerar etileno E esse etileno a gente pode usar Para o Gas Burning Generator O ponto é Quando a gente está trabalhando Com hidrogênio Ele tem uma taxa de consumo Um burning rate De 256 milibuckets por tic Ou seja É mais de um balde De hidrogênio por segundo É muito alto E ele gera 20.48k ffe por tic A geração dele é muito boa Porque ele está gerando 20 mil ffe por tic É bastante coisa Tá ligado Porém Ele consome muito rápido E no etileno Além dele gerar mais Que ele está gerando 72 mil ffe por tic A taxa de consumo Do etileno É 6.4 milibuckets É consideravelmente menor Que a taxa aqui Do hidrogênio Ou seja Trabalhar com etileno É muito melhor Esses geradores aqui São muito bons Eu estou usando Esse cara aqui no hardcore Para gerar energia Eu uso dois dele Gera energia Para a minha base toda Então é uma alternativa Muito boa do mecanismo Como eu digo Nem todo gerador mecanismo É o melhor do mundo Eu gosto de outros Modos de geração de energia Porém Eu gosto muito Do in generator Eu gosto um pouco Do solar generator Porque existem outros Geradores solares Que são melhores que ele Tem alguns mods Que adicionam Geradores solares Muito roubados Esse aqui eu não costumo usar Mas esse aqui É uma boa alternativa Porque ele gera bastante energia Então se você produzir etileno É uma boa E galera Basicamente é isso Que eu tinha para mostrar No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aí De mecanismo No detalhe Se gostou como sempre Não esquece de deixar o like Não esquece de compartilhar Se inscreve no canal Se você não for inscrito E no próximo vídeo Provavelmente eu vou cobrir As ferramentas do mecanismo Como fazer E porque É uma das coisas Mais roubadas do mod Quem não curte O Atomic Disassembler Quem não curte É isso aí galera Ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou Fui Ficando por aqui 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 Obrigado.